Lula é um companheiro, Lula é um amigo, Lula representa a realidade e a esperança do povo brasileiro. De forma destacada, a minha região Nordeste, ele apresenta com maior percentual do voto, porque o Nordeste não tem a marca da gratidão e sabe a importância que teve o governo do PT, a liderança de Lula para fazer o Brasil crescer de forma especial o Nordeste e principalmente distribuir renda para a população mais pobre. É por isso a importância de Lula e a marca do Lula é esperança, a marca do Lula é o trabalho, a marca do Lula é a coragem, a competência e o compromisso do povo brasileiro. Por isso tudo, Lula livre, Lula pré-candidato à presidência do Brasil. A luta continua.